Minha mãe tinha 15 anos de idade e decidiu ir pra um baile do bairro dela. Era um baile bem famoso, onde iam todo mundo ali da região. Ela tava de boa, curtindo, bebendo com as amigas dela, quando passou um rapaz muito bonito, moreno, dos olhos verdes. E ele passou olhando pra minha mãe, minha mãe olhando pra ele. E de longe eles ficaram se paquerando, mas a minha mãe no cantinho dela e ele no dele. E esse rapaz se aproximou da minha mãe. E minha mãe não tava nem acreditando que um homem tão bonito como ele tava dando em cima dela. Não que ela não fosse linda também, mas eu acredito que ele era o cara mais incrível e de beleza que ela tinha conhecido até então. Eles começaram a conversar, ele perguntou onde ela estudava e ali eles começaram a ficar. Esse cara é o meu pai. No outro dia, no caso meu pai, começou a buscar ela na escola. E todos os dias ele ia até a porta da escola pra eles se verem, pra eles ficarem juntos. Até que meu avô descobriu que eles estavam ficando. Mas mesmo assim, eles continuaram ficando escondidos. Entre a casa do meu pai, da minha mãe e a escola, existia uma quarta casa, onde eles sempre se encontravam pra ficar à vontade, namorar e poder aproveitar uma a outra. Até que meu avô descobriu de novo. Mas dessa vez, ele não deixou barato. Ele chegou nessa casa, pegou a arma, colocou a arma na cabeça do meu pai e falou pro meu pai que se o meu pai não se afastasse da minha mãe, ele ia matar ele. Então, ele ficou com muito medo, né? Porque sabia que o meu avô era um policial de sucesso na cidade, ele era perigoso e não queria enfrentar o meu avô. Decidiu se afastar da minha mãe. E a partir daí, a minha mãe foi viver a vida dela e o meu pai foi viver a vida dele. E o tempo foi passando. Meu pai acabou se casando com outra mulher, tendo outros filhos. E a minha mãe também casou com outro homem e teve outros filhos. O que acontece é que dez anos depois, eles acabaram se reencontrando, por acaso, um dia. E quando eles se reencontraram, minha mãe conta que foi muito emocionante pros dois. Foi quase que impossível eles deixarem o momento, irem embora. Eles queriam estar na presença um do outro. Eles queriam ficar juntos. Eles queriam reviver tudo aquilo que eles sempre sonharam da adolescência. Porém, a minha mãe era casada e ele também. Só que nenhum dos dois casamentos chegou a impedir que os dois tivessem relação. E aí, eles passaram a se encontrar e passaram a ter um caso. Os dois, ambos, né, sendo comprometidos. Meu pai sempre disse pra minha mãe que gostaria de separar da mulher dele, mas tinha medo do que ela poderia fazer em questão de separar os filhos, porque o meu pai era muito carinhoso com todos os filhos. Até que um dia, a minha mãe descobriu que estava grávida. E aí, nasceu eu. Quando a minha mãe engravidou de mim, foi um desespero muito grande, porque ela precisava de contar pro meu avô. E ela não sabia como contar, porque sabia que o meu avô tinha proibido lá atrás e o meu pai continuava na vida errada, ele não tinha mudado ainda. E que ia ser muito difícil pra minha mãe contar pro meu avô e contar, no caso, pro marido dela. E quando a minha mãe chegou, ela foi muito clara. Ela não quis mentir, ela não quis enganar. Ela falou pro marido dela o que tinha feito, o que estava grávida. E ele simplesmente quis me registrar. Ele quis passar por cima, ele quis ficar com a minha mãe. E é isso. Então, ele me registrou. O meu pai biológico queria muito me registrar, mas a minha mãe não deixou. Primeiro, minha mãe tinha muito medo do que meu avô poderia fazer, porque meu avô continuava sendo muito rígido. E segundo, porque o meu pai, de consideração, quis assumir esse papel e minha mãe não queria desfazer disso, porque foi um gesto muito bonito da parte dele. E o meu pai, ele tinha contato comigo até os meus 10 meses, mais ou menos. Até que um dia ele sumiu, nós tivemos a notícia de que ele tinha sido morto. Mataram o meu pai. Tudo isso porque ele estava no lugar errado, com pessoas erradas, porque era a vida que ele escolheu. Ele morreu pra defender um amigo. Enfim, eu tinha só um ano de idade. Eu não cheguei a conhecer o meu pai biológico, e eu não cheguei a ter aproximação com ele. Mas a minha mãe, ela tem muita liberdade de contar essa história. Ela sempre deixou isso muito claro, ela fala isso em voz alta, e ela sempre deixa muito claro que eu sou o grande amor da vida dela, que eu sou um pedacinho que meu pai deixou pra ela na terra, e eu não tenho nada de traços da minha mãe. Eu sou a cara do meu pai. E ela me ama muito e fica muito feliz. E ela entende que era pra eu ter vindo, era pra eu ter nascido. Ela nunca me vê como um erro. Ela nunca me vê como fruto de uma traição. Muito pelo contrário, ela sempre me vê como um presente. Como algo que era pra realmente ter vindo pra ela. Que era pra eu ser dela. E isso me conforta, e isso me deixa muito tranquila. É triste saber que a minha mãe e meu pai não puderam ficar juntos. É triste saber que eles foram impedidos de viver aquele amor incrível que eles poderiam ter vivido. Meu pai só escolheu a vida errada, mas todo mundo fala como ele tinha um coração incrível, um coração gigante, ele tratava todo mundo com muito amor e muito carinho. Eu guardo meu pai dentro de uma caixinha. Mas eu sou muito grata também pelo meu pai ter me registrado de criação e ter me dado também muito amor. Mas eu sou muito feliz de ter essas duas histórias. E eu amo muito a minha história. É uma pena ter perdido meu pai tão pequenininha. Queria muito ter conhecido ele e ouvir a outra parte da história pela boca dele também. Oi, minha cat. Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história, achei ela muito interessante. Primeiro porque foram dois adolescentes que foram separados, né? Mas eles acabaram se reencontrando, acabaram passando por cima dos princípios ali por conta do amor deles e tiveram o filho. Mas o mais interessante de toda essa história é saber que essa filha, ela não se vê como um trauma com peso, com bloqueio, que ela é fruto de traição, que a mãe se envolveu com um cara casado, né? Ela consegue contornar essa situação, porque é muito fácil para quem está de fora ter esse julgamento, mas é muito difícil o filho que vem de um fruto de traição levar isso para o coração de uma forma tão dura, né? E acreditar que às vezes não merecia estar na terra, não merecia ter nascido, não merecia estar aqui. Tem muitas pessoas que têm bloqueios, muitas das vezes dificuldade de se expressar, dificuldade no trabalho, dificuldade de se relacionar por conta de histórias como essa, por conta de histórias que vêm de uma conturbação, que vêm de uma traição, que vêm de um abuso, né? Vêm de uma rejeição, que vêm de uma tentativa de aborto. Então, eu trago essa história como inspiração e superação para todos os filhos de casais que vieram frutos de pai e mãe, que acabou quebrando ali aquele ciclo de fidelidade com o parceiro e engravidando de uma outra pessoa. Mas não levar isso tão a sério, não se prender a esse momento como algo negativo e sim algo que era para acontecer, né? Para quem acredita que nenhuma folha cai da árvore sem a permissão do universo, sem a permissão de Deus, é mais fácil de entender que era para ter acontecido porque você tinha que vir, você tinha que nascer. Você provavelmente tem uma missão, você tem um propósito. E é muito importante a gente olhar a história por esse ângulo, por esse lado, e não pelo lado do julgamento, né? Porque, igual eu falei, para quem está de fora é mais fácil de falar, mas para quem é filho, para quem é fruto, realmente é mais difícil de lidar. E a gente se colocar no lugar dessas pessoas é de extrema importância. Então eu fiquei feliz de ter me mandado essa história, eu fico feliz dela ter conseguido não ter esses traumas do pai dela, né? Da mãe dela conseguir falar essa história abertamente, também não ter culpa, também não ter peso, muito pelo contrário, ter gratidão por tudo que aconteceu. E, enfim, eu fico feliz por essa história. Gente, aqui no link aqui embaixo vai estar o link do Despertar a Borboleta, que é a mentoria, que são quatro pilares, que é cura espiritual, cura emocional, cura do relacionamento e o empreendedorismo. Tem vídeo bônus, é muito interessante, são 24 vídeo-aulas que a gente fala sobre assuntos muito aprofundados, assuntos que talvez vocês nunca ouviram, né? Talvez vocês nunca tiveram acesso a essas informações, mas está muito bacana. É só você clicar aqui no link e adquirir o seu curso e me manda sua história no meu site, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.